Ninguém disse que o caminho vai ser fácil e não é. Sabemos que a vida é difícil e sabemos que haverá dor. E se essa dor estiver nas mãos de um inimigo ou nas mãos da natureza ou do tempo, ou da doença haverá dor. É assim que é a vida. E você tem se decepcionado repetidamente. E toda vez que você tenta, ninguém percebe e toda vez que você tenta, você falha, a doença é cíclica, ela volta, você fica bem por um tempo e depois é a mesma coisa de novo. Mas desta vez é só pior. Porque agora você não apenas está de volta onde começou, mas também tem menos esperança de que seja diferente. Porque você passou por isso mais uma vez apenas para perceber. Bem, acho que sou apenas uma pessoa cínica. Bem, acho que sou apenas uma pessoa negativa. Acho que ninguém na minha família deveria ir para a faculdade. A doença se torna normal para você. E começa a ser mais fácil para você simplesmente aceitar a condição do que desafiá-la. Porque desafiar a condição significa correr o risco de desapontamento e alguns de nós tentaram e foram bloqueados. Se você foi bloqueado, não se preocupe. E agora as pessoas veem você e assumem que você não se importa. Você não sabe que é difícil quando sua expectativa foi prejudicada pela decepção. É um dano lento, é um rasgo lento. Das fibras musculares é uma lenta deterioração da tua esperança. Pela desilusão não é um acontecimento que... A cria é uma e outra vez tentei e sorri. E fiquei e disciplinei e apareci e não me importei. E o homem finalmente chegou a um ponto em que está cansado de tentar. Você pode até sentir que não há esperança. Mas você sabe o que não importa. Continue lutando. O que não te mata, te fortalece. Mas isso não acontece. Por si só você tem que escolher. Ficar mais forte. Continue lutando. Continue e não desista. Porque o único fracasso real, na verdade, está desistindo. E se você não desistir vai vencer. São coisas difíceis que vão acontecer com você na vida. Faça tudo ficar bem. Não posso mudar a forma. Como respondo a isso? Posso ficar chateado, nervoso, tenso com isso, fraco. Ou posso dizer que está tudo bem. Seja qual for a sua vida agora. É uma duplicação de sua consciência como resultado de como você decidiu usar seu poder. Isso é tudo. Não é quem você é. É apenas um uso pervertido de seu poder. Com o qual você não está satisfeito. E você tem o poder de mudar isso. Mas você não sabe o que aconteceu comigo. Realmente não importa o que aconteceu com você. Veja, a única coisa que realmente importa é o que você vai fazer. Isso é tudo o que importa. Isso é tudo o que importa. Não importa o que você faça. Decida. Você vai cair. Vai tropeçar. Mas levante. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. E na impossibilidade de ser perfeito, procure ser justo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Tolli.